Na noite anterior, foi uma noite de tretas e muitas intrigas e coisas estranhas acontecendo. Lutu ainda ficou com suspeitas no capítulo anterior sem entender algumas coisas. Mesmo tendo resolvido seu diálogo com as garotas do Overev, ainda havia alguma coisa no ar suspensa que precisava ser resolvida. Então, o intuito não era de corrida nesta noite. O intuito é de simplesmente entender o que está acontecendo. Ele precisava de um momento para refletir e entender o que aconteceu anteriormente para poder haver tanta reverberação sobre ele. Só que tem um problema. Existe um miserável que está tocando uma música alta e está atrapalhando a concentração do Lutu ainda. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que a galera não está me levando muito a sério. O pessoal está achando que eu sou um cara trapaceiro. Cara, eu não sou trapaceiro, velho. Eu não sou assim. Não sou assim. O Whirlpool aqui, cara, está querendo me desafiar. Esse aqui é um cara que me disseram, velho, tipo, maníaco por som, maníaco por parada eletrônica. Ele é maluco por eletrônicos. Então, o carro dele está carregado de parada eletrônica, neon, monitor LCD, equipado para caraca com alto-falante. Alto-falante tem um peso absurdo. Ainda mais o carro que está forrado de alto-falante. Eu não entendo qual é desse cara querer correr comigo. Não me levar a sério achando que eu sou um cara trapaceiro. Esse cara não sabe de absolutamente nada para poder também ficar me julgando, cara. Eu não sei o que está acontecendo, velho. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Esse cara aqui, velho. Eu vou provar na corrida contra ele o que eu sou capaz. Vamos nessa. Eu vou fazer a corrida mais limpa que ele vai ver na vida dele. Vai ver só. Uma fechada de boa na minha frente para poder me impedir, mas beleza. Não tem problema, não. Desde que eu não fique freando muito nas curvas e tenha motor para poder sair, meu amigo. Corrida é a dor. Ah, que isso? Está me fechando, meu irmão. Está me tirando, velho. Olha esse cara, velho. Os caras me julgam até no meio da corrida, cara. Não segura no freio, não, meu irmão. Não segura no freio, não, velho. Pisa fundo. Pisa fundo. Ó, tudo está me fechando, meu irmão. Caraca, quase bati aqui. Dei uma puxada de freio de mão para poder conseguir segurar nessa curva aqui de forma mais ideal. Mas quase que deu ruim para mim aqui, velho. Mas quase que deu muito ruim. Você vai ver a corrida mais limpa da tua vida, não. Já não está conseguindo nem me ver mais, né, meu brother? Sem bater, hein. Lembrando que foi você que me fechou, velho. Quem não vê é que não quer testemunhar absolutamente nada. Um pequeno deslize aqui, cara. Esse aqui... Se os caras ficam vendo amassado no meu carro à toa também, logo vou falar que sou eu que fico batendo na galera para fazer besteira. Mas aí tem uma coisa. Ele vai ter que me provar aonde que está a coerência de onde eu bati com o meu carro com o amassado que tem no carro dele que ele fez agora ali. Que é ele que jogou em cima de mim, velho. Me sinto muito, meu irmão. Longe demais de mim. Não aguentou, velho. Pô, eu estou... Eu confesso que estou bem chateado. Estou bem angustiado com essa situação toda. Mas eu vou limpar a minha reputação. Agora eu vou para casa. Eu vou dar uma descansada. Tá ligado que eu acho que estou merecendo porque essa corrida foi para poder aquecer a galera que eu não estou aqui para poder fazer palhaçada. Eu não estou aqui para atrapassear com ninguém. E agora eu vou descansar e amanhã estou de volta. Como é que é? Pô, vou dar uma olhadinha na caixa de mensagem aqui e ver se chegou alguma coisa. Como é que é? O slasher está aqui? Está aqui em Hiroshima? Fiquei sabendo desse slasher aí. Tem que checar a caixa de mensagem do BBS. Calma aí, meu irmão. Vamos ver essa parada aqui, velho. O que está acontecendo, mano? Caraca, velho. Olha só. Essa mensagem aqui é tipo de urgência mesmo. O bagulho aqui parece muito sério. Ó. Yuma Takuma. Dominator. Cara, esse Dominator. Eu acho que esse cara mesmo. O cara vem trabalhando as técnicas dele desde muito tempo atrás. Caraca. Todo mundo em Hiroshima está contando com ele. Cara, todo mundo em Hiroshima está contando com ele, cara. Esse cara está perfeiçoando todas as técnicas dele. E ele está me esperando em Hiroshima. Caraca, velho. O cara está me esperando em Hiroshima, velho. O que está acontecendo, cara? Cara, assim, espera aí. Dominator está me mandando mensagem. A menina do R31 desistiu da corrida. No meio da corrida foi tipo muito nada a ver. Ele me deixou com suspense no ar que eu não estou entendendo. E agora vem o fofoqueiro do carrinho verde chorando. O que era maluco se fazendo de amigo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa galera de Hiroshima. O que está acontecendo? Por que logo comigo? O que foi que eu fiz, cara? Espera aí, mas eu tinha um alerta que eu estava vendo. Eu acho que chegou a ouvir. Não, eu não ouvi. Era do Lazy. Era uma mensagem do Lazy. Coisa que não era para estar acontecendo vai se tornar verdade. Essas narrativas vão começar a ganhar um volume que ninguém mais vai ter controle. Tá. Ok. Beleza. Tá, vamos nessa. Calma aí, deixa eu ver essa mensagem do Lazy aqui. Calma aí, deixa eu entender o que está acontecendo, velho. Deixa eu ver aqui. O Tui presta muito bem atenção no que eu vou te dizer. Você precisa vencer essa corrida. Porque senão uma sucessão de desgraças vão começar a acontecer nessa montanha de Hiroshima. Muita coisa que não era para estar acontecendo vai se tornar verdade. Essas narrativas vão começar a ganhar um volume que ninguém mais vai ter controle. E isso nada mais é do que uma armadilha. Uma armadilha muito básica, mas que funciona muito bem, principalmente com mentiras. Elas vão acusar você de jogar baixo. De bater no carro delas, de danificar o carro delas. E eu já estou criando informações de que isso já está acontecendo. Então agora é a hora de agir, Tui. É a hora de lutar pelo seu papelão. Conto com você. Ah, mano, que nojo, velho. Na moral, velho. Na moral. Os caras me pegam para a cruz mesmo. É sacanagem isso, bicho. É sacanagem isso. Sério mesmo. Beleza, então. Eu vou ter que aceitar a batalha com ele aqui. Confirmar esse e-mail. E eu vou ver ele, meu irmão. E eu vou ver ele. Agora é só a questão de esperar. Vou chegar de noite. E vou batalhar contra ele, cara. Agora é a hora, velho. Agora é a hora que eu vou ter que correr contra aquele maluco. E eu vou mudar esse meu nome, cara. Esse meu nome não vai mais ser Fat Punk. Não vai ser mais Fat Punk, mano. Não vai mais ser, velho. Os caras são malucos. Os caras me chamam de Fat porque me chamam de gordo. Porque acham que ocupam muito espaço na pista. Aí eu sou Punk porque sou vagabundo. Pera aí, meu irmão. A parada não é assim, velho. Não é assim, velho. Eu não estou jogando de forma suja, tá ligado? Então eu vou embora. Quer me desafiar? Agora vamos lá. Eu vou mudar meu nome. Essa minha reputação não vai ser de nada do que está me falando. Agora é achar esse cara e tentar correr contra ele, cara. Mas se esse aqui, cara, é o tal chamado protetor de Hiroshima, cara. É porque esse cara aqui, meu irmão, é o cara top de tudo, velho. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, cara. Uya Takuma. O dominador, né, cara? Vamos lá. Quero só ver aqui. Bom, até onde eu conversei aqui com o Yuya. Cara, ele me falou que eu cheguei bem longe. E que no Uroyama é um curso bem técnico, né? E vai colocar todas as técnicas à prova, né? E, velho, assim, velho, eu recebi uma mensagem agora. Agora eu quero ver aqui o que o Lazy Liquid passou pra mim sobre esse cara. Eu quero entender o que está acontecendo. Caraca, ele não tem nenhuma especificação técnica do carro dele. Como é que eu vou saber se eu vou vencer esse cara se o cara não tem nenhuma especificação técnica, velho? Cara, por que ele não tem esse detalhe, cara? Eu não estou entendendo, cara. Por que é tanto mistério? Até isso aqui começou a ficar complicado, velho. Deixa eu entender o que esse cara aqui é, exatamente. Ele tem um número absurdo de recordes em Hiroshima. Hiroshima e Noroyama. Ele não é muito social. Ele também não tem nenhum time. É um cara que joga praticamente solitário. Ele não fala sobre si mesmo, né? Nem com outras pessoas, né? Ele não fala muito, pelo jeito, então. Mas, cara, ele tem uma paixão muito grande por corrida também. E treina rigorosamente, né? E também nas manhãs de segunda. Que engraçado. Nas manhãs de segunda esse cara corre, velho. Até porque não tem muitas pessoas correndo, tá? Entendi. Caraca, velho. Que maluco estranho, velho. Esse cara aqui tá... E cara que tá aqui... Ele quer me oferecer também 50 mil pra poder correr com ele, cara. Seja que Deus quiser, vamos embora, velho. Seja que Deus quiser, vamos embora. Bora, dominador. Bora ver o que você tem pra gente aí, velho. Se eu ficar 100 metros de distância, esse cara tá lascado, velho. Eu vou fazer a corrida mais limpa que esse cara vai ver na vida dele, velho. Tô muito tenso, cara. Freia muito não, meu brother. Ai, caraca, deu um toque na traseira dele, velho. Vou dar uma distanciada aqui, velho. Vou passar pra ele que eu não quero me valer disso. Mas é muito difícil. Esse cara, tipo, diz que eu sou fatpunk, mas sim. A galera tá falando que eu sou fatpunk, mas, pô... Olha aí, esse cara também tá ocupando espaço, velho. Não é muito diferente dos outros, não. Será que esse aqui é um estilo de Hiroshima, cara? Pilotável? Não é possível. Eu acho que você se ocupou demais, cara. Se ocupou demais, fechou errado, velho. No momento errado, você abriu errado, velho. Cara, ó, agora só tem um problema disso tudo, cara. A desvantagem de ser um FF aqui, velho. Se eu pegar uma curva muito fechada, tô lascado, velho. O carro FF tem uma desvantagem muito grande. Nas curvas mais fechadas como essa, velho. Eu vou ter que reduzir muito aqui. Se eu acelerar na curva, tô lascado, velho. Eu vou me lascar muito. Tá na minha cola já, velho. Tô falando, cara. O cara FF tem muita chance contra mim nessas curvas, velho. Tem muita curva nessa parte, velho. Tem muita curva. Aqui eu tenho que soltar o acelerador, cara. Senão eu tô lascado, velho. Cara, eu tô achando de muito estranho. Esse cara tá muito atrás de mim. Será que ele tá me analisando, cara? Eu tô ficando tenso já com isso. Tô achando que ele tá analisando a minha corrida, cara. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer, cara. Eu não gosto disso, velho. Essa galera de Hiroshima é muito estranha, velho. Tá muito a minha cola, velho. Tá muito a minha cola. Caraca, velho. Fechei muito aqui, velho. Eu pentei muito bom isso. Chegando muito perto, cara. Que isso, velho. Olha esse maluco, velho. O cara distancia do nada. Será que ele tá me testando mesmo, velho? Não é possível isso. Esse cara tem motor. Por que ele não me atrapassa logo, velho? Esse maluco tá me deixando na pressão psicológica absurda, cara. Em alguns momentos, dá vontade de ficar atrás mesmo, sabe? Tipo, segurar. É só ficar assistindo. Porque essa pressão é muito pesada pra mim, velho. Mano, esse cara chega perto dessas fechadinhas mesmo, cara. Do jeito que eu tô prevendo, mas... Esse cara tá me testando. Esse cara parece que tá... A impressão que eu tenho é que ele tá querendo me pegar no final, velho. Só de sacanagem. É possível, mas eu tô ficando nervoso, velho. Uma hora eu vou bater, velho. Tô sentindo que uma hora eu vou bater, velho. Ai, eu puxei a marcha muito cedo aqui. Não era pra ter puxado a corta agora. Ai! Ai, ai, ai! Ai, caraca! Puxei demais aqui, velho. Puxou demais o frente de mão, cara. Eu queria fechar uma curva mais fácil, cara. Mas o FF é muito ruim de ter que fechar as curvas. Ainda mais com o cara desse aqui, velho. O cara tá me fazendo só pressão, cara. Ele não faz nada, cara. Que agonia, velho. Passa logo, miserável. Se você quer passar, passa, velho. Não que eu queira deixar você passar, mas você tá me fazendo querer, velho. De leve. Que isso? O cara já tá na minha cola, velho. Caraca, velho. Praticamente me fechou aqui, velho. Que que é isso, mano? Não vou deixar você passar a minha pau, meu irmão. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Qual é desse cara, velho? É, mas é uma fechada leve que ele me dá. Tipo, ele não tá com a intenção de... Tipo, parece que ele não tem intenção de me ferrar de verdade. Mas parece que sim de me testar, velho. A única coisa que eu não posso fazer é perder pra esse cara, velho. Olha isso, mano. Caraca, ele não quer deixar eu passar mesmo, velho. Será que eu dei mole aí, velho? Quando ele fecha nas curvas, ele fecha pra dentro. Então, eu vou me valer disso, velho. Eu já entendi a ideia dele. Ele fecha por dentro. Então, beleza. E nas curvas mais abertas, ele realmente abre muito. Desculpa, bati. Eu vou ter que dar uma distanciada a esse cara, velho. Vou ter que dar uma distanciada. Pera aí. Eu acho que eu descobri uma brecha aqui, velho. Eu já entendi. É a saída. É a saída dele. É a saída dele. O problema dele é a saída. O problema dele é a saída. É isso, velho. É a saída, meu irmão. É o final, velho. Finalmente cheguei, velho. Eu venci, cara. Eu fiz a corrida mais limpa possível, cara. Eu fiz a corrida mais limpa possível. Resta você saber se esse cara vai ser justo comigo também, velho. Resta se esse cara vai ser justo comigo, velho. Tomara. Sim! Finalmente! O Tui conseguiu vencer o Slasher! O cara de Hiroshima First Stage foi concluído. Com sucesso, ele conseguiu se superar e provar para todos entrando para o Next Stage. É isso aí, Mutui. É isso aí, Mutui. Você conseguiu. Nada mais pode superar você. Tem alguma coisa diferente com esse cara? Eu vi milagres sobre esse cara. Eu vi muitas habilidades. É isso aí. E agora eu consegui, finalmente, conseguir uma corrida avançada. Agora, pelo respeito que eu adquiri, consegui abrir duas corridas avançadas, cara. Agora eu posso simplesmente conseguir ganhar as recompensas muito grandes sobre isso, velho. Isso vai ser muito bom, principalmente para poder conseguir patrocinadores. Então, o meu reconhecimento vai me ajudar demais, cara. Ainda consegui ganhar um milhão e quinhentos mil. Cara, isso vai dar para poder comprar o meu novo carro, velho. Eu posso simplesmente pegar agora um FR, velho. E o mais legal de tudo é que o Dominator me reconheceu que eu sou um jogador limpo. Eu sou um corredor limpo, cara. O problema é que ainda precisa evoluir. Mas tudo bem, com o tempo eu vou pegando, eu vou evoluindo. Vai ser muito bom. Mas, infelizmente, ele só vai me respeitar, de fato, a partir do momento em que eu tiver um carro FR. Então, essa minha grande meta vai ser pegar um carro FR. Cara, e eu vou, assim, começar do zero, velho. Eu vou sair dessa porcaria de Hiroshima. E eu vou me mudar para a Cone, que é 700km daqui, velho. Longe pra caramba. Eu vou treinar para o básico, velho. Vou treinar do básico, vou começar desde o início. Voltar às origens mesmo. Eu espero conseguir alguma coisa muito boa. Com isso, o Butui conseguiu, finalmente, vencer o Slasher. E agora, ele vai poder se mudar de Hiroshima e vai para a Cone. Ele vai voltar para o básico. E, como ele mesmo disse, ele vai conseguir fazer tudo do zero com um carro FR. Começando uma nova vida, praticamente longe do ambiente de conflitos, ele vai correr em a Cone na Namagiri. Um ambiente seguro. E as intrigas vão ser longe dele. E as corridas vão ser vistoriadas por patrocinadores. Aonde ele não vai ter nenhum problema. E como este é o fim de uma temporada, agora começando um novo episódio em sua vida, Butui precisa escolher um carro FR. E para escolher um carro FR, ele precisa muito que seus fãs decidam por ele. Um carro FR que não seja turbo, dentro das recomendações que ele vai passar. Para isso, você tem que entrar no clube do Butui, que é o Discord, que está no link na descrição. Caso você não tenha, ele é um app que você pode baixar pela Play Store também. E aí, você vai entrar no servidor do Discord, o Titi Butui, e vai fazer a votação de qual carro, dentro que ele vai sugerir para vocês. E vocês vão escolher na votação, qual é o carro que ele vai pilotar para a próxima temporada. E a próxima temporada vai depender muito do se a comunidade vai conseguir ajudar ele a alavancar o suficiente os vídeos que ele já postou. para poder perceber que existe um público que realmente está interessado na série e assim voltar o mais breve possível. Então eu conto com vocês, deixando também seu like e se inscrevendo. Tamo junto, muito obrigado. Comente o que você achou, que é muito importante. E até a próxima. E até a próxima.